No sul de Minas, a greve está provocando lentidão em vários setores da Polícia Civil. Às 5 horas da manhã, já tinha gente na fila para o emplacamento e vistoria de veículos em Poços de Caldas. Wagner enfrentou o frio e acordou bem cedo para garantir o primeiro lugar. Dez para cinco da manhã. Acho que tem só duas pessoas fazendo vistoria. O serviço que antes era feito durante o dia todo, hoje só é realizado na parte da manhã. Por isso, é preciso madrugar e esperar horas para ser atendido. Se não chegar nessa hora e não sair, eu tenho que trabalhar ainda, né? Ser atendido 8 horas, né? Esta é apenas uma das dificuldades enfrentadas por quem depende de serviços prestados pela Polícia Civil. A categoria começou uma greve no dia 10 do mês passado. 85% dos policiais do sul de Minas aderiram à paralisação. Nesta autoescola, a demora na liberação de documentos tem causado problemas. É lançamento da prova escrita, lançamento da prova de direção veicular. Então, quer dizer, se não lança o resultado da prova escrita, a gente não consegue ensinar a dirigir porque não tem a licença de aprendizagem. Irani já fez todas as aulas práticas e não vê a hora de prestar o exame de rua. E agora a dificuldade está sendo a marcação para fazer o exame. As transferências de veículos agora demoram o dobro do tempo. A gente está tendo um pouco de dificuldade em termos de liberar a documentação. Demorando de 10 a 15 dias. Transferência. Transferência. E se você precisa tirar a carteira de identidade, é bom ficar atento. Por causa da greve, o serviço só é feito das 8 da manhã ao meio-dia. Atendendo a cartilha estabelecida pelo sindicato, nós interrompemos o serviço na parte da tarde. A gente trabalha meio período atendendo 50% do que foi proposto, né? Quem perdeu o horário foi orientado a voltar outro dia e mais cedo. Não, não consegui porque eu cheguei aqui à tarde e eles falaram que a polícia estava de greve. Aí eu tive que faltar da aula hoje para poder estar fazendo identidade de manhã. Bom, de acordo com o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas, a greve continua por tempo indeterminado. Os policiais não aceitaram a proposta de aumento escalonado de 97% até 2015. O governo do estado ainda não apresentou uma nova proposta.